Maiara e Maraíza rasgam o verbo ao verem confusão em show, é corno. Irmãs se revoltaram com cena de confusão e chamaram segurança para amenizar a situação. As irmãs Maiara e Maraíza chegaram a pausar um show recentemente, devido a uma confusão que aconteceu em meio ao público. O momento viralizou nas redes depois que as declarações da dupla sertaneja foram filmadas e acabaram divertindo os fãs, além de receber o apoio dos mesmos. Em meio a uma música e outra, elas que estão fazendo grande sucesso e estão com a agenda lotada, se exaltaram ao ordenar que os agressores parassem de bater. De início, Maiara ainda se mostrava paciente enquanto Maraíza narrou o que as irmãs estariam vendo. Elas chegaram a chamar de covardia, afirmando que a pessoa agredida já estava no chão enquanto continuava sendo violentada fisicamente. Logo, as estrelas da noite pediram para que os seguranças fossem separar a confusão e Maraíza começou, uns marmanjo desse brigando em vez de dar beijo nas meninas, disse. Na sequência, quando elas se acalmaram e o problema foi amenizado, ela ainda concluiu que em briga em show é corno. O público mostrou que concordava ao se exaltar e apoiar as irmãs. Juntas, elas estão fazendo diversas apresentações pela turnê Metamorfose, que elas deram início depois que o projeto Patroas, com Marília Mendonça, não pôde seguir. Agora, sem a amiga que faleceu em um trágico acidente aéreo, em novembro do ano passado, elas são as sertanejas com mais ouvintes no Spotify e principal dupla feminina do momento. Embora Marília permaneça em primeiro lugar com suas canções que se eternizaram, as irmãs contam com quase nove milhões de ouvintes mensais na plataforma de streaming. E, para se ter uma ideia, na sequência os números já caem muito, já que Simone e Simária contam com cerca de quatro milhões no mesmo ranking. Fato é que a relação entre as coleguinhas anda estremecida e os fãs não sabem o futuro da parceria enquanto que Mayara e Maraíza permanecem representando o gênero com as vozes femininas.